Confira como fica a previsão do tempo para este sábado. A instabilidade que esteve presente a semana toda vai diminuir neste sábado. O avanço de uma massa de ar frio e seco vai provocar a queda de temperaturas e não deve chover. Os termômetros em Araucária variam dos 8 aos 16 graus. E as lojas de shoppings de Curitiba não terão um horário especial de atendimento durante os Jogos do Brasil pela Copa do Mundo. A definição veio do diálogo entre representantes do Sindicato dos Logistas, do Sindicato dos Trabalhadores e das administrações dos shoppings. A orientação é que as lojas abram normalmente e que durante os Jogos do Brasil, cada lojista encontre a melhor forma para que seus funcionários acompanhem as partidas. O primeiro jogo do Brasil na abertura da Copa será no dia 12 de junho contra a Croácia, às 4 da tarde. O segundo, cinco dias depois, contra o México, às 4 horas da tarde também. E a participação na primeira fase vai terminar no dia 23, às 5 da tarde, contra Camarões. E uma operação realizada hoje à tarde pela Polícia Civil de Araucária incinerou drogas apreendidas na cidade. Acompanhe na reportagem de Mônica Ceolin e Aécio Novisky. A apreensão de drogas é uma atividade comum na rotina da polícia. Essas substâncias são capturadas e encaminhadas para a delegacia e só podem ser queimadas depois que o Ministério Público autoriza a incineração. Dentro da lei de tóxicos, a 11.343, compete ao Ministério Público, como autor da ação penal pública, fiscalizar a correta destruição do tóxico apreendido, das substâncias entorpecentes que são apreendidas. Aproximadamente 20 quilos de drogas que foram apreendidos em Araucária foram incinerados na tarde desta sexta-feira. A tendência é que esse processo comece a ser repetido com mais frequência para evitar o acúmulo de drogas dentro da delegacia. Esse procedimento deverá ser agora praticamente mensal. Assim que a droga for apreendida, nós iremos pedir autorização ao juiz. O juiz defere a autorização, é feita a perícia já incinerada. É para isso evitar que a droga fique armazenada na delegacia, correndo o risco até de colocar em perigo a saúde dos policiais que ali trabalham. Os 18 quilos de maconha e meio quilo de crack foram incinerados em uma olaria localizada no Guajuvira. Além da Polícia Civil e da Promotoria de Justiça, essa é uma situação que também exige a presença da vigilância sanitária. O nosso papel hoje aqui é só acompanhar mesmo a destinação do produto, o descarte, a forma como vai ser realizado o descarte. No último mês, o Senado aprovou um projeto de lei para agilizar a incineração de drogas apreendidas. Segundo essa nova norma, os entorpecentes devem ser queimados um mês depois de terem sido apreendidos. Antes disso, era preciso esperar o encerramento de cada processo para poder destruir as drogas. Veja daqui a pouco, atleta araucariense de karatê disputa pan-americano.